Galera, sabe o que eu mais amo aqui no canal? De verdade, vocês, mano, sério, a comunidade que a gente desenvolveu, criou, enfim, aqui dentro. Velho, cada vez que eu posto alguma coisa que vocês conhecem, uma maneira de melhorar, vocês vêm com paciência e me ensinam. Bom, fiz um último vídeo agora, dois vídeos, na verdade, testando o benchmark do Black Myth e o Kong, e pouco a pouco a gente veio melhorando, melhorando o desempenho, melhorando o desempenho. E no último vídeo, durante a estreia, vocês me explicaram como utilizar uma ferramenta que até então eu achei que eu não tinha acesso. E quem viu o vídeo anterior entendeu o porquê, que é o gerador de frames, o frame generator. Quando você coloca aqui, galera, é o seguinte, nossa, eu não acredito nisso, velho, olha aqui, eu estava usando o tempo todo o DLSS, o tempo todo, certo? Escalonado aqui, no primeiro vídeo estava 100%, ou seja, a gente não tinha nenhum escalonamento, na verdade, né? Mas aí depois vocês me explicaram, tal, eu vim aqui, mudei, coloquei aqui, vamos deixar 74, tal. E quando eu colocava aqui na geração de quadro, ele falava que a minha placa de vídeo não suportava o bang, né? Não dava certo. Mas por quê? Por conta do DLSS. E eu achei que o problema era na minha placa, mano. Não. Aí vocês me explicaram que usando o FSR, eu consigo sim habilitar a geração de quadro. Perdoa minha nubice, cara, eu não entendo muito de PC, tá ligado? Não manjo muito, tô aprendendo agora. E com vocês, cara, nossa, vocês como professor, eu tô amando. Então, ó, agora, usando a geração de quadro, deixando, vou deixar aplicar, né? Deixando ele em 2K. Vamos fazer primeiros testes em 2K. Eu prometo pra vocês que esse é o vídeo definitivo. É o último, tá? A gente só vai testar em 2K e 4K, beleza? Então, olha aqui. Aqui é a exibição 1440p. Eu vou desabilitar o Vsync, beleza? Tudo no alto primeiro, ok? Raytracing desabilitado com geração sim. Mano, bora. Olha isso, meu amigo. Olha aquele FPS passando de 100, meu Deus do céu. Eu vou chorar. Caraca, olha aquele FPS passando de 105, 106, 109, 111. Puta merda. Galera, eu não preciso nem falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada, certo? Habilite essa desgraça de frame generator no seu jogo. Como no meu caso eu estava usando o DLSS, a minha placa é uma 3080 e não tem a função para usar no DLSS, eu achei que não tinha como, mano. Mas aí vocês me explicaram do FSR. E olha aí, cara. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem. Ai, meu Deus do céu. Agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz. 92 FPS. Ah, Calil, mas no último vídeo você não falou que era horrível tirar o Vsync? Realmente, eu odeio tirar o Vsync. Mas parece que agora o negócio ficou até bonito, pô. Parece que nem está dando mais aqueles screen tearing gigante. Eu ainda sinto eles, mas não tanto quanto antes. Por conta do gerador, provavelmente, mano. Eu não acredito nisso. Olha lá, galera. 103 FPS. Ah, meu Deus, eu estou maluco. Caramba, deixa ele ir até o final. Calma que a gente vai testar também no 4K. Vamos testar com Ray Tracing. Agora eu quero testar tudo. Esse é o meu vídeo definitivo num processador i7 décima, 32 de RAM e também numa 3080. Olha aí, cara. Nossa, que coisa linda, velho. Claro que a gente tem que ver, né? Com as partículas voando para tudo quanto é lado, os bagulho pulando, os bichos mexendo. Mas olha, eu fiquei mais feliz. Ah, eu estou quase platinando aqui o benchmark, galera. Já viu platinar a benchmark? Então, eu estou quase. Olha lá, 112. Vamos ver. A média foi 102. Beleza? A máxima foi 118. A mínima, 82. Ah, mano, isso aqui é um sonho. Não é possível. Olha aí. As configurações do meu PC. Beleza? Quem quiser ver aqui e tal. Isso é tudo no alto. Beleza? Ok. Vamos dar uma olhada agora. 2K, tudo no alto. Vamos dar uma olhada agora mudando apenas a configuração. Setando ela no Ultra. Não vou passar o teste inteiro. Pode ficar tranquilo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Gráficos. Estava tudo no alto. Vamos meter no Ultra. Confirmar. Vamos dar mais nada. Só para a gente ver. Vamos ver um pouquinho. Pelo menos até as partes que aparecem os lobinhos ali. 72, 73, 74 no Ultra. Ah, mano. Que delícia, velho. Que delícia. Olha aí, mano. 80 FPS. 79. É, meu amigo. Frame Generation. Olha aí, ó. 68. Mano, tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Vamos sair. Já chegou nos lobinhos ali. Beleza. Já dá para ter uma ideia. Vamos meter o louco. Real mesmo. Vamos meter o louco. E colocar no cinemático. Vai explodir tudo aqui. Mas não tem problema. Não vai ser pior do que antes. Com certeza. Ó. Beleza. Confirmar. Cinemático é o top de linha, né? Top de linha. É. Não deixa de ser. Vamos lá. Ô, meu Deus. Olha aí, galera. Mano, tô feliz demais. Caramba, cara. Olha aí, ó. 70. Isso é no modo mais pica das galáxias do jogo, em 2K, sem raytracing. 70 FPS. Ó, aqui deu uma screen tirada. Vocês notaram aí? Mas, mano... Claro que se eu quiser, eu posso, por exemplo, né? Aqui. Nesse... Nesse... Nesse último teste que a gente fez. Ir lá nas configurações. E tirar, por exemplo... Aqui, ó. Reflexos. Vou deixar no alto. Fio. Deixa no alto. Ultra. Sombra, mano. Sombra. Pode ficar no alto. Ok. Ok. Vamos deixar assim. Bora. Rapaz do céu. Fiquei feliz demais. E eu achando que eu não conseguiria usar, mano. Ainda tá no cinemático. Olha aí, mano. Pelo amor de Deus. 86 FPS. 88. E subindo. Caramba, velho. Só de eu ter tirado. E eu não deixei nada no médio, tá? O mínimo que tá ali é alto. Olha aí, mano. 90 FPS. 91. 88. Não. Lindo, 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 lindo. Agora, vamos pro teste dos testes, né? Eu vou voltar lá pro... Pra configuração aqui do... Do alto. A gente começou deixando tudo setado no alto, né? Então, ó. Vamos deixar aqui no alto de novo. Beleza? E o que que eu vou fazer? Eu vou habilitar o Ray Tracing no médio. Ele vai pedir pra reiniciar. Nós vamos sair do jogo. Jogo. Quem dera, né? Ó. Ó, saímos. Vamos lá. Entenda que saiu aí. Agora a gente vai fazer os testes com o Ray Tracing. Puta merda, cara. Eu não belivo nisso. Tô feliz demais. Tô feliz demais. Vamos lá. Ó. Ó. Agora, 2K com Ray Tracing, DLSS, Frame Generator e Vsync desligado. Deixa eu só confirmar se o Ray Tracing ficou ativo. Ficou. Ficou ativo. Ray Tracing no médio. Tá ótimo. Só pra ver. Como é que vai ser com o Ray Tracing com tudo no alto? Vai dar bom, mano. Ó lá. Olha lá. 65, 64, 63. 67. É, o Ray Tracing pesa. Eu acho estranho que a água fica parecendo uma geleia, mas enfim. Né? Esquisito isso, né? Mas ó. Tá lá. 68, 66. Olha aí, mano. 60 FPS. Mano, a gente lutava pra conseguir 60 FPS, cara. Mas lutava mesmo. Quem viu os últimos vídeos tá ligado, mano. Olha aí. Honestamente, independente do resultado com o Ray Tracing, eu acho que vira sem Ray Tracing, tá? Ó. Pela primeira vez, caiu abaixo de 60. Essa desgraça pesa. Tranquilo, tranquilo. Vou desabilitar o Ray Tracing. Mas, nossa. Mas já tá muito, muito, muito melhor. Meu Deus do céu, cara. Vocês viram o primeiro teste? Meu Deus. 118 chegou. Ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou desabilitar o Ray Tracing. Deixa desabilitado. E agora, a gente vai testar em 4K. 4K, beleza. 4K sem Ray Tracing, com tudo no alto. Tem que sair, né? Toda vez que mexe no Ray Tracing, tem que sair. Cara, eu não vejo a hora de pôr a mão no jogo mesmo, de verdade. Ver qual é que é, mano. Ô, meu Deus do céu, viu? Vamos lá. O vídeo anterior, galera, eu vou depois até tirar ele fora. Eu vou até deixar ele oculto, porque já tá defasado. É isso? Já não funciona mais. Esse aqui é o vídeo definitivo, mano. Olha aí. É só verificar. 4K ficou, beleza. Sem sincronia. FCR, geração de quadro sim, Ray Tracing não, com tudo no alto. Beleza. 4K com tudo no alto. Vamos. Com o frame generation e também o... É frame generator? Generator, né? É isso. Frame generator. Vamos lá. 4K agora. Oh, meu irmão. Olha esse FPS aqui em cima. Puta merda, galera. Olha aí, mano. Em 4K com tudo no alto, mano. Tá lindo. Tá bom demais. 102 FPS. 102 FPS, 4K. 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 Simplesmente pelo fato de ter habilitado DLSS mais o gerador de frames. E desabilitado, né? O Vsync. Olha aí, cara. Olha aí. 90, mano. Pelo amor de Deus, cara. Resolveu o nosso problema. Ó. Vamos lá. O Vsync é um negócio que eu sou muito chato com ele. Então deixa eu habilitar ele só pra ver. Habilitar o Vsync e deixar no frame generator só pra ver. Ó. Vsync aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou habilitar ele, beleza? Vamos lá. Só pra ver o quanto ele cai. Tava quase 100 lá, né? 4K. Quase 100. Vamos ver. Se ele chegar no 70, mano. Já tá... Mano, tá lindo. 60. 59. Olha lá. Caiu bastante. Mas ainda é 60 FPS. Ainda é um jogo fluido. Eu não sei vocês, mas eu não tenho uma TV acima de 60, tá ligado? Então é isso aqui que eu preciso. Olha aí. Mano, que coisa maluca, velho. Que coisa maluca. Mano, cravado. 59, 60 FPS. Cravado. Com o Vsync, mano. Resolveu o meu problema de todos os jeitos e meios e tudo. Resolveu. Tipo, resolveu. Pra mim. Não dá pra confiar. Eu sei. 100%. Tem que ver no jogo. Mas, cara. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Um último teste. Eu vou colocar no... Último teste não. Vai ter mais dois. Ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Exibição. Eu vou desabilitar de novo. E aqui, vamos pro 4K Ultra. Ah, 4K Ultra, caramba. Vamos direto no cinematográfico. Eu vou no cinematográfico. Eu vou diminuir o quê só? Vou diminuir apenas a sombra. Vou deixar no alto. Ahn... Textura não. Ahn... Iluminação global. Vou deixar no alto. Reflexo no Ultra. Pronto. Teoricamente, é o... Pica das Galáxias Supremo. Vamos lá. 4K com tudo no cinemático, menos essas opções que eu coloquei pra vocês. Se der 60... Ah, mano. 85! Galera, 88! FPS subindo. 90! No modo cinemático. Mano, tá resolvido o meu problema. Tá resolvido o meu problema. E se você for leigo como eu sou, você vai habilitar essa desgrama. Porque vai resolver o seu problema, cara. Olha isso, cara. Modo cinemático. 82! Mano, se eu habilitar... Eu tava esperando 60. Eu tava esperando 60. O bagulho foi lá pra 90. Agora, o último pau no gato. Esse aqui eu prometo que é o último mesmo e... Eu só vou habilitar o V5. só isso. Deixa lá no cinemático. Frame Generator do FSR gerando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem 60 FPS pro papai, vai. 60 centímetros. Olha lá, mano. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Se ele manter isso aqui até o final... Vamos acompanhar. Acabou, mano. Acabou, mano. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. É habilitar o Frame Generator... E show de bola, mano. Ser feliz, tá ligado? Até porque eu não sei se eu vou rodar em 4K cinemático. Se pá, eu vou rodar esse game aqui a 4K no alto ou no ultra. Tá ligado? Ou a 2K no ultra ou 2K no cinemático. Vai ficar muito maior que isso. Aqui eu tô jogando no ápice do ápice do ápice pra ver qual é que é. E olha aí, pessoal. 60 tinha cravado na maior configuração possível. Eu jamais consegui isso em todos os trocentos testes que eu fiz antes de vocês terem me dado essa dica. Agradeço de verdade. Vocês são incríveis, caras. Vocês são incríveis. Eu acho muito legal isso. Porque eu sou leigo, mano. Eu não entendo, tá ligado? E aí vocês me explicando, cara. Tudo ficou claro pra mim. E olha aí. Tem uns ghosting ali ainda que eu vi, mas deve ser do frame. Generator. Com ele desabilitado isso não aparecia. Mas pra mim o esquema vai ser usar ele mesmo. Não tem chororô não, cara. Olha isso, cara. Suave. Na maior cabreira configuração do jogo. Tá rodando pra mim a 60 cravado. Pronto. Já era. Eu pretendo jogar no Playstation 5. Tô esperando a chave. O milagre deles mandar. Mas se não rolar. Né? Ou se lá tiver muito ruim. É no PC mesmo, cara. Vamos pro PC mesmo. O que eu tenho notado são apenas os ghostings. Ghostings vocês estão ligados no que que é, né? Aquela aura que tem nas coisas que vão passando. Parece que tem uns 5 de uma vez. Cada item. Mas até que tá bem polidinho nesse quesito. Não tá algo absurdo, não. Nossa, lindo, cara. Nossa, lindo demais. Vocês tem noção. Em 2K nós batemos quase que 120 FPS, velho. Aquela hora. No início do vídeo. Então tá aí. Olha aí. Com tudo, né? Quase tudo no cinematográfico. Sem ray tracing. Geração de quadro, sim. Escalonamento 45. Tá aqui. Galera. Deus abençoe vocês. Eu sou um homem feliz. Eu tava tão triste, mano. Achando que minha placa era uma desgraça. Que meu micro era uma droga. Não, cara. Vai de saber configurar e entender o negócio. Obrigado. Eu agradeço porque eu tenho vocês e vocês me ensinaram. Pessoal. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Esse foi definitivamente o último teste. E façam esse teste que eu fiz aqui. Indicado pelos maninhos durante a última estreia. Habilite esse FSR. Não DLSS. O FSR. E o gerador de quadro. Vai dar bom. Beleza? Na torcida aqui por vocês. Valeu, pessoal. Até mais.